O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas vultivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda dizendo o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou dizendo, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, de novo, bem-vindos. Que bom podermos abrir a nossa jornada participando da Santa Missa. Seja os irmãos e irmãs que estão aqui, presentes na Basílica Santuário, em Belém. Seja aqueles que acompanham através da transmissão, pela Rede Nazaré, de televisão, em tantos municípios, em tantas dioceses, em tantas casas, através das 30 repetidoras da Fundação Nazaré. e podermos nos fortalecer na fé, aproveitando estes dias da última semana do tempo comum. Domingo foi a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em lugar da 34ª semana. E agora estamos vivendo, então, o conteúdo semanal desta 34ª semana do tempo comum, tempo verde. Este ciclo se acaba no sábado à tarde, quando tem início o tempo novo da liturgia. Ano B. Estamos concluindo o ano A. O ano B. com o primeiro Domingo do Advento. É o início do ano Cristão. Estamos, portanto, digamos, vivendo assim, aquela rebarbazinha, que ainda falta para até domingo próximo. Mas, a palavra, a liturgia, já nos procura apontar uma direção, que nos ajuda em nossa reflexão e que lança para dentro de nós, então, conteúdo para a nossa conversão. Como podemos ver, a partir daqui, os textos da Escritura, ela nos fala de ter cuidado, ter atenção, de prestar atenção para a realidade que nos cerca. e fala do fim do templo. Fim do templo. Nós sabemos que o templo de Jerusalém, que era uma coisa grandiosa, espetacular, foi destruída completamente no ano 70. Pelo general romano Tito, arrasou, jogou tudo no chão e foi um desespero para os judeus. O templo que era o sinal da unidade, o templo morada de Deus, o templo que era o anseio de todo judeu, pelo menos uma vez na vida e os que podiam todos os anos iam a Jerusalém para entrar no templo, para estar no templo, para rezar a Deus, para oferecer sacrifícios, para levar suas ofertas conforme aqui está escrito, ofertas votivas, o templo era adornado por conta dessas ofertas. Pois bem, meus irmãos e irmãs, Jesus prediz, dias virão que não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu, como eu já disse, por volta do ano 70. Meus irmãos e irmãs, tudo isso é um indicativo para dentro de nós, tudo isso é uma chamada de atenção, tudo isso é uma vontade de Deus de que nós exatamente cuidemos, não tanto dos templos de pedra, mas do templo que é o nosso ser, o nosso corpo, morada do Espírito Santo, para que cuidemos de nós próprios que somos habitação de Deus. Ainda há pouco tempo a liturgia fazia lembrar-nos isso através do apóstolo São Paulo, não sabeis que sois morada de Deus, templos de vivo do Espírito Santo. Pois bem, esse cuidado que é necessário nos vem também enfatizado através de outra ideia, de outra imagem que nos fala igualmente do fim. Estamos lendo o livro do Apocalipse cheio de tantos simbolismos, não devemos nos perder tanto nas interpretações intrincadas do livro do Apocalipse, não são importantes. O importante é colhermos a mensagem central de tudo. Qual é a mensagem de hoje aqui nesta história do mundo que deve ser ceifado, a plantação que já está madura, a foice que deve ser lançada, se está falando de um campo, uma roça em que amadureceu, né, aí o arrozal, amadureceu o trigal e é preciso colher e a colheita precisa fazê-la com certa pressa, porque senão a chuva pode estragar tudo, passando muito tempo está tão maduro que pode cair e aí se perde, então tem-se que, né, ceifar, recolher tudo aquilo de uma maneira mais rápida. Seara quer dizer roça madura, seara quer dizer a plantação de arroz, de milho, de trigo, de feijão que está pronta para ser recolhida, ceifada, esse é outro verbo, ceifar, por isso a necessidade das foices e afiadas diz aqui, né, foices afiada lançou a foice afiada na terra. Está falando do julgamento, do juízo final, das coisas definitivas de Deus para qual o cristão então deve estar pronto, apto, para qual o cristão deve estar firme, para qual como a própria liturgia mostra, o cristão deve estar de pé. Vamos ouvir agora no tempo do advento Jesus dizer, cuidado permaneceres de pé, porque de pé é a atitude do homem que ora, de pé é a atitude da pessoa que está firme, de pé é o gesto da pessoa que está acordada, deitado, a gente ou está morto ou está dormindo, mas de pé não, de pé nós estamos prontos para o que der e vier. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, apoiados na fé, para vivermos na fé a nossa caminhada de cristãos, de filhos e filhas de Deus. Não obstante as dificuldades da vida, não obstante as provações da vida, nós permanecemos firmes em nossa fé. Vamos fazer um instante de silêncio para interiorizarmos o sentido profundo da mensagem de hoje.